Independentemente do país, da cidade, they fuck with us, yeah FSTBs, a gente vai prolongar essa shit, believe me Eu tô trancado no post, eu tô trancado no post Eu não sei porque é que ninguém tem gelas Tem niggas nossos, tão trancados em celas Deixa de falar da vida em que é dos belos Não levava nenhuma dama, pouco bico, tinha mãe e irmã no mesmo quarto A guardar prato no guarda-fá, tênis menos que quatro A lanchar de becas até o quarto, agora elas chegam até o quarto Querem estar com os tb sem truques, as ruas sabem como lá que é sujo Mas tô com uma de luxo, waylux, com o skinny mo, mother fuck Com o dismo, mother fuck Fomos da SWC, capa, pra elas não seguirem no SLK Eu sei, elas adoram os meus niggas, vocês são mega baitas Vossa pena é fraca, enquanto que na minha beca só tem gigas Força Suprema fez de mim o problema e podem estar cinco, dez, cem pessoas no club Eu te garanto que eles vão me pagar o mesmo a mesmo Eu tô trancado no post, eu tô trancado no post Minha inspiração não vem de papel e caneta, vem de C-broco, Gregus Eu tô trancado no post, eu tô trancado no post Nós comemos o resto do antes de ontem, hoje o kebab veio como o Landa Luz Tá gato correr atrás da rata tipo Tommy Jerry Só foda obstáculos, we gon' get it, Benny means necessary A fumada castanha já não é Mary, agora é Ellie Berry O Mel me põe high, tipo a torre F.L, nigga, we pray for the berries A gente machuca que é bom pra tosse Quês abanar porque o mam tá doce? Minha deusa já nem vai no dox, prefere massagear os velhos Refluso foi a F.S. que trouxe Mercado ao contrário, tipo Chris Cross F.S. agora, S.O.M.S. e K.P.S. tipo o emblema da Michael Gors Viaja com o Miley na bag, e o Dizzy tá com o Kit Kat As mina piram quando vem o mulato, Azuki é fã do moleque Finita fica mais fete, não falta mais ninguém na track Tua bitch tá high, no nona down, eu lhe chamo de Easy Jeff Eu lhe chamo Mia Submissa, tá a rezar tipo tá na missa São três horas, ama tua miúda, eu lhe chamo Ida pra Suíça Quando eu lanço as ruas pedem piste, fresh as air, tipo o nigga resiste Com o Maziaki que ativei Camboja a matar a track com o meu moleque do rosto E os young niggas são comigo, what the fuck Estamos trancados no povo, nós estamos trancados no povo